Música Marzagão, você está nesse time da portuguesa desde o ano passado. Quais as principais experiências que você tirou do ano passado para este ano? É verdade, você disse, né? A gente está aqui dentro da série D e o que a gente tira de aprendizado foi que as eliminações que a gente tivemos, né? Foram muito tristes, então isso é um aprendizado muito bom, muito grande para a gente, para esse ano a gente não cometer, né? Quando a gente chegar aí nos mata-mata das competições que nós temos pela frente para a gente não estar podendo frustrar o nosso torcedor. Então essa é a experiência que a gente tira do ano passado para a gente não cometer esse ano, porque o torcedor está muito carinho desse acesso aí e a gente tem que fazer tudo o possível ali dentro para a gente dar esse tão sonhado e levar a portuguesa ao seu devido lugar. O que você achou do jogo treino de hoje? E você acha que esse é mais um dos jogos treinos, né? Que a Lusa vem realizando na temporada. Você acha que esse jogo treino, ainda mais com a derrota de hoje, com os aprendizados que vocês podem tirar, vai fazer uma diferença para o elenco? Sim, com certeza, né? Os amistosos servem bem para isso, para a gente tirar os aprendizados, os erros e também dos acertos, né? Ser pontuado. O professor deve ter assistido aí e vai estar com a gente semana que vem, né? Ele está com Covid, mas ele deve ter certeza que ele acompanhou e vai estar pontuando para a gente os erros aí, para a gente estar minimizando, para não acontecer isso no campeonato, né? Na nossa estreia aí, no decorrer do campeonato, para a gente não ter, por ser surpreendido nos jogos. E a portuguesa realizou um jogo treino contra o Palmeiras, a portuguesa venceu por 2x1. E o que você achou desse jogo treino? E ouvi dizer que a Lusa predominou o jogo, né? Isso, verdade. A gente fez um jogo lá no Alinhas, né? Contra eles. Foi um amistoso muito bom, muito proveitoso, onde nossa equipe suportamos muito bem a equipe deles. Jogamos muito lá, né? Diante deles. Foi um amistoso que a gente tira muitas coisas boas. O Sérgio assistiu e elogiou bastante a gente aí. A gente tem que tirar esse jogo de lição nos jogos aí do campeonato e levar o mesmo espírito, a mesma vontade, os jogos, o jogo que nós fizemos lá para dia 27, no decorrer do campeonato, para a gente fazer essas apresentações, para a gente dar muita alegria ao nosso torcedor. E, para finalizar, você trabalhou com três técnicos aqui na Lusa, né? O Marquiori, o Alex Alves e, atualmente, o Sérgio Soares. Quais as principais diferenças que você notou entre eles? E qual dos três você prefere? Todos são grandes profissionais, todos têm um carinho muito especial, muito grande. O Fernando Marquiori, eu tinha trabalhado com ele antes no Água Santa. Inclusive, foi ele que me trouxe para cá, né? Sou grato a ele, muito feliz por ele ter me traído para cá, por um lugar que eu aprendi a amar, aprendi a gostar. O Alex Alves pensa em comentários também, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, tenho contato com ele diariamente. Quando posso, eu estou sempre falando, falo com ele, mando, troco mensagem. Aprendi muito com ele também. E o Sérgio, eu estou conhecendo agora e também é uma pessoa sensacional. Um baita de um treinador que tem muito para agregar com a gente aí, para a gente fazer uma baita de uma competição aí da Série A2 e poder voltar novamente à Série A1, que é o desejo, o anseio do nosso torcedor. Marzagão, obrigado pelo nosso convite. Sucesso na A2. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tchau.